MÚSICA 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 Aí dá para o Ceará, o Pentecoste vai fazendo fila ao Pentecoste. Tera Pura ali o Fernando conseguiu fazer o corte. Aí o Ceará puxou a jogada ali pela ponta esquerda. Vem chegando ali o Bozão, ali com o Pentecoste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ótima oportunidade, hein, Lucas Lima? Ô, Fernando, ele ganhou essa jogada na técnica e na raça. Ele conseguiu proteger a bola com força. Fez o giro na técnica. Conseguiu levar essa bola. Passou por dois, três. Manda a bola ficando de ataque. Vai pela esquerda. Faz o drible. Pra descolar o cruzamento na boca do gol. Tem o desvio. Pra fora. Agora, mais uma bela chegada da equipe do Ceará. O cruzamento ali do Pentecoste. Veja só que bela chegada. Tchau. 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 Tchau.